A entrevista com o goleiro David, um dos reforços contratados pelo Botafogo para a temporada de 2022. O David que assinou com o Botafogo até o final do ano. David, a primeira pergunta para você. Você ainda não atuou por nenhum clube do estado de São Paulo na sua carreira. O Paulistão será uma grande oportunidade de mostrar seu futebol? Com certeza, foi um dos motivos que fez eu aceitar a proposta do Botafogo. Foi, além do clube, é claro, o cenário de São Paulo, Paulista. Eu creio que é o principal cenário do país. Então, às vezes a gente já teve alguma proposta que outra para sair do estado do Rio Grande do Sul, mas sempre a que seduziu e a que a gente ansiava era pelo estado de São Paulo. Então, o cenário com certeza, a gente vê com bons olhos e acredita que um bom trabalho realizado aqui, como graças a Deus a gente já realizou em outros lugares, potencializa junto com o clube. O clube aparecendo bem, nós também potencializa um salto na nossa carreira, que é o que a gente busca. David, o que seduziu no Botafogo para você sair do Ipiranga após várias temporadas, onde era titular absoluto e agora terá que disputar a posição aqui no Botafogo? Como eu falei, o cenário paulista de São Paulo, ele seduz todo atleta por a gente acreditar que é o melhor cenário do país, onde se tem uma visibilidade maior do que em outros estados. E a questão do Botafogo é pelo clube, pela história que tem o clube. Nós jogadores, a gente costuma nos conversar bastante, trocar informações e todo mundo falava muito bem do Botafogo. E daí, nesse ano que passou de 2021, eu estive enfrentando o clube em duas oportunidades, no primeiro turno e no retorno da Série C. A gente já consegue mensurar um pouco, principalmente quando vem no estádio, na cidade, conhece alguns profissionais na hora do jogo. A gente já consegue mensurar um pouco da grandeza do clube e do que seria trabalhar num clube desse porte. Então, com certeza, quando ele fez o primeiro contato, o Botafogo, eu já vi com bons olhos e me seduziu bastante por toda a estrutura que o clube vem demonstrando ter nos últimos anos, em toda a sua história, mas principalmente nos últimos anos, estando numa Série B recentemente e também demonstrando ter uma estrutura que agora comprovada, com a minha chegada aqui, uma estrutura invejável. David, a outra pergunta, qual a sua grande referência de goleiro no futebol brasileiro, aquele profissional que você se inspira? Sim. Uma referência que eu tenho, até pela questão da amizade, cresci atuando contra, e é um jogador que eu sempre admirei desde os momentos que enfrentei na base, que é o Alisson, goleiro da nossa seleção brasileira. Gaúcho também, como eu, a gente cresceu praticamente nos enfrentando, trocando aquela resenha final de jogo e, às vezes, até mesmo no dia a dia, mantendo um contato. Então, foi um goleiro que eu sempre admirei por todas as características que tem, e também pela pessoa que é. David, a última pergunta, Como você está vendo a preparação do Botafogo para o Campeonato Paulista? Estou vendo uma preparação muito boa, né? O pessoal dedicado, né? Um pessoal que tem se entregado no dia a dia, né? A preparação e sabe da grandeza que é o Campeonato Paulista e também do compromisso que é e da responsabilidade que é defender a camiseta do Botafogo. Então, eu tenho visto que o pessoal tem se dedicado bastante no dia a dia para que a gente consiga também chegar num nível técnico exigido pela comissão técnica, físico também, né? Primeiramente, consequentemente, técnico. E também conseguir colocar para fora tudo aquilo que o Zago tem pedido, a comissão tem pedido, né? Para que a gente consiga, junto com a comissão técnica e com as ideias do Zago, fazer tudo aquilo que ele imagina para esse paulistão e que a gente consiga ter sucesso. E aí